Uma das principais discussões do fandom das Crônicas de Gelo e Fogo, no que tange a Dança dos Dragões, é se a Guerra Civil foi culpa ou não do rei Jaharis I. Isso porque, apesar do Jaharis ser amplamente considerado o melhor rei da história de Westeros, foi no seu reinado que um precedente importante foi estabelecido e que se tornou a base para toda a Guerra Civil acontecer anos mais tarde. Afinal, o Jaharis teve mais de uma oportunidade em determinar a princesa Rhaenys como herdeira do Trono de Ferro e assim estabelecer a sucessão feminina. Mas ele não fez isso. E por conta disso, a Rhaenys sempre foi conhecida como a Rainha que Nunca Foi. Até porque ela tinha várias figuras importantes que declararam apoio por ela na época, caso ela fosse estabelecida como herdeira ao trono. E por isso, os fãs sempre se perguntaram, o que teria acontecido se a Rhaenys tivesse sido rainha? A Dança dos Dragões teria sido evitada? Bom, é justamente isso que a gente vai discutir hoje. Eu sou o Theagamagaldi e vem comigo. A princesa Rhaenys nasceu no ano de 74 dc, durante o auge do reinado do Jaharis I. Na época, o pai da Rhaenys, o príncipe Aemon, era o herdeiro de Pedra do Dragão e futuro rei de Westeros. A Rhaenys, então, nasceu como sua primogênita. E desde esse momento, muitas pessoas consideravam que ela seria, de fato, a herdeira do Aemon na linha de sucessão. Não à toa, a Rainha Lysane, quando conheceu sua neta, chamou ela, na frente de toda a corte, de nossa futura rainha. E, conforme o tempo passou e a Rhaenys cresceu, ela se mostrou uma mulher muito inteligente, muito destemida e ousada. Ela se tornou o cavaleiro de dragão em 87, ao domar a dragão Maelys. E, em 89, ela já se juntou ao rei Jaharis, numa das suas procissões reais, voando pelo reino, acompanhando o avô. Inclusive, foi nessa primeira viagem real, onde a Rhaenys informou Jaharis das suas intenções de se casar com o Lord Corlys Velaryon, e recebeu ali a bênção dele para o casamento. Eventualmente, o matrimônio dos dois foi formalizado em 90 DC, quando a Rhaenys tinha apenas 16 anos. Vale lembrar que, nessa época, o Lord Corlys já era o homem mais rico dos Sete Reinos e já era amplamente conhecido por conta das suas viagens. Porém, dois anos depois, no ano de 92, o pai da Rhaenys, o príncipe Aemon e herdeiro ao trono, acabou falecendo. Imediatamente, os apoiadores da Rhaenys clamaram que ela deveria ser feita princesa de Pedra do Dragão e formalizada como a próxima herdeira. Contudo, o rei Jaharis ignorou a Rhaenys e decidiu por confirmar o seu próximo filho mais velho como herdeiro, que era o príncipe Baelon, irmão do Aemon e tio da Rhaenys. Nesse ponto, a gente vê como George R. R. Martin constrói conceitos políticos na sua história de forma bastante fluida, aproximando a sociedade, os costumes e a política das crônicas da forma como as coisas também acontecem na vida real. Isso porque, embora fosse o costume Ândalo que apenas os homens herdassem, o fato do Jaharis preferir o Baelon ao invés da Rhaenys gerou muita controvérsia na corte. A própria Rhaenys foi a primeira a confrontar o avô defendendo a sua própria candidatura ao trono de ferro. E, ao ver que o Jaharis não cederia, o Lord Corlys renunciou ao seu posto no pequeno conselho como senhor almirante e tanto ele quanto a Rhaenys abandonaram Porto Real para viver em Deriva Marca. Além disso, a mãe da Rhaenys, a Lady Jocelyn Baratheon e o seu tio, o Lord Boremund Baratheon, também contestaram a decisão do rei, gerando um afastamento da casa Baratheon com o trono de ferro. E, principalmente, a rainha Lysane, esposa do Jaharis, ficou revoltada com o rei. Olhem esse trecho do livro Fogo e Sangue, por exemplo. A divergência mais proeminente veio da boa rainha Lysane, que ajudou o marido a governar os sete reinos por muitos anos e agora via a filha do seu filho ser ignorada por causa do sexo. Um governante precisa ter uma boa cabeça e um coração sincero, dizem que ela afirmou ao rei. Um pênis não é essencial. Se vossa graça realmente acredita que as mulheres não têm inteligência para governar, está claro que não tem mais necessidade de mim. E assim, a rainha Lysane partiu de Porto Real e voou para a Pedra do Dragão em seu dragão, Asa Prata. Ela e o rei Jaharis ficaram separados por dois anos, o período de afastamento registrado na história como a segunda discórdia. Fecha aspas. Ainda assim, embora muitos possam ver nessa situação um enorme erro do rei Jaharis em escantear a Rhaenys, a verdade é que ele teve sim seus motivos para fazer isso. Primeiro, que naquele momento o Balon era um homem maduro, com experiência em combate e também mais preparado para governar. Além disso, o príncipe Aemon faleceu em uma disputa de Westeros contra piratas de Mir. E foi justamente o príncipe Balon que vingou a morte do irmão e expulsou os piratas de Westeros, sendo recebido em Porto Real como um herói e sendo aclamado pelo povo. A Rhaenys, por outro lado, era uma princesa que, apesar de ser popular, tinha apenas 18 anos. Ela era inexperiente e muito impulsiva. Dizem que a única coisa que impediu ela de ir até os piratas de Mir e destruir todo o mundo era o fato de que, nessa época, ela já estava bem avançada na sua primeira gravidez. Sem contar que também houveram alguns outros motivos, como o próprio costume Ândalo, que pesaram para o Jaharis. Afinal, ele próprio tinha se tornado rei após o Maegor, passando na frente da sua irmã mais velha. Como poderia ele passar o Rhaenys na frente de um homem, se ele próprio tinha passado na frente da linha de sucessão apenas por ser homem? Olhem esse trecho que explica melhor a decisão do rei. Abre aspas. O rei e a rainha sentiram a perda de Aemon, e o reino também, mas nenhum homem ficou mais abalado do que o próprio príncipe Balon, que foi na mesma hora para Tarth e vingou seu irmão, expulsando os mirianos para o mar. No retorno para Porto Real, Balon foi celebrado como herói por multidões e abraçou seu pai, o rei, que o nomeou príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Foi um decreto popular. A plebe amava Balon, o valente, e os senhores do reino o viam como sucessor óbvio do seu irmão. A decisão do rei estava de acordo com a prática bem estabelecida. Aegon, o Conquistador, foi o primeiro senhor dos Sete Reinos, não sua irmã Vicenia, dois anos mais velha. O próprio Jaharis sucedeu seu tio usurpador Maegor no Trono de Ferro, embora, se a ordem fosse de nascimento apenas, sua irmã Reina tivesse mais força de reivindicação. Jaharis não tomou essa decisão de forma leviana. Sabe-se que ele discutiu a questão com seu pequeno conselho. Sem dúvida, ele consultou o septão Barth, como fazia em todas as questões importantes, e a opinião do grande meistre Elisar também tinha grande peso. Todos concordaram. Baelon, um cavaleiro experiente de 35 anos, era mais adequado ao governo do que a princesa Rhaenys, de 18 anos, ou seu bebê, ainda não nascido, que podia ou não ser menino, enquanto o príncipe Baelon já tinha tido dois filhos saudáveis, Viserys e Daemon. O amor da plebe por Baelon, o valente, também foi citado. Fecha aspas. Como o livro diz, não só a sucessão masculina pesou, mas o clima político, a popularidade do Baelon e a sua maior maturidade. E perceberam que nesse trecho falam sobre o bebê da Rhaenys? Pois então, antes de apenas acusarem o rei Jaharis de misoginia, vale ressaltar o ponto de que vários que defenderam a sucessão da Rhaenys não estavam defendendo ela como rainha, mas sim a sucessão do filho dela. Isso porque na época, como eu já trouxe, a Rhaenys estava grávida, e obviamente eles não tinham como saber se era menino ou menina, afinal não existia outra soma. Mas o ponto todo é que no momento em que descartaram a Rhaenys como sucessora, também descartaram o filho dela como próximo rei. E na verdade, foi isso que irritou o Lord Corlys, os Baratheon e a própria Rhaenys. Olhem esses trechos, abre aspas. Ao conceder Pedra do Dragão ao príncipe Baelon, o rei Jaharis estava não só passando por cima de Rhaenys, mas também, possivelmente, do filho não nascido. A própria Rhaenys foi a primeira a levantar a objeção. Você prefere roubar do meu filho seu direito de nascença, disse ela para o rei com a mão na barriga inchada. A rainha Lissani morreu de uma doença arrasadora em 100 DC, aos 64 anos, ainda insistindo que a neta Rhaenys e os filhos dela sofreram uma trapaça injusta em seus direitos. O garoto na barriga, a criança não nascida que foi assunto de tanto debate, acabou se revelando uma menina quando nasceu em 93 DC. Sua mãe a batizou de Leina. No ano seguinte, Rhaenys lhe deu um irmão, Leinor. O príncipe Baelon já tinha uma posição garantida de herdeiro aparente, mas a casa Velaryon e a casa Baratheon sustentavam a crença de que o jovem Leinor tinha mais direito ao trono de ferro e alguns até discutiam a favor dos direitos da irmã mais velha dele, Leina, e da mãe deles, Rhaenys. Fecha aspas. Ou seja, de modo geral, nos livros, nem a própria Rhaenys pareceu brigar pela sua própria sucessão como rainha, mas sim com o direito do seu filho em reinar. A única pessoa relevante que parecia defender de fato que uma mulher deveria reinar de forma exclusiva era a própria rainha Lissani. Todos os outros que defenderam a sucessão da Rhaenys não estavam necessariamente defendendo ela como rainha, mas sim que o seu filho reinasse. Afinal, se o Leinor fosse vivo quando o príncipe Aemon morreu, é isso que aconteceria. A sucessão passaria pra ele de forma automática. Ou, é muito provável que isso aconteceria, né? O rei Jhaerys provavelmente ainda assim manteria ali esse herdeiro masculino como o próximo herdeiro ao trono de ferro. Talvez colocando o príncipe Baelon como um regente do sobrinho. Sobrinho neto, né? Eu acho nesse caso. E a maior prova disso que eu tô trazendo é que durante o Conselho de 101, não houve uma disputa entre o Viserys, filho do Baelon, e a Rhaenys, filha do Aemon. Não, a disputa foi entre o Viserys e o Leinor Velaryon. A Rhaenys não foi uma opção de voto no Grande Conselho, mas sim o Leinor. Isso foi algo que foi alterado lá em House of the Dragon. E eu tô trazendo todos esses pontos porque o livro deixa muito claro que não havia nem de longe um caminho fácil pra que uma mulher reinasse em Westeros. Mesmo já a Rhaenys sendo um rei muito imponente na história dos Sete Reinos, quando a Rhaenys nasceu, ele já era velho. Muito velho e no final do seu mandato, inclusive. Ele não tinha a força necessária pra impor a Rhaenys como sucessora e nem tinha tempo pra isso. De fato, o máximo que ele poderia ter feito era ter determinado o Leinor como seu sucessor, mas ele era ainda apenas uma criança. E na época em que o príncipe Aemon morreu, a Rhaenys estava grávida da Leina e não do Leinor. Ele foi o segundo filho, o filho caçula. E podem ver que mesmo sendo mais velha, a Leina nunca nem entra nessa conversa pra ser rainha. Mostrando que a questão de uma mulher reinar não era o mais importante. Foi, na verdade, uma grande disputa pra ver se a casa Velaryon estaria na linhagem real e na linha de sucessão. E não necessariamente pra ver se uma mulher estaria na linha de sucessão. Na verdade, toda essa questão da sucessão feminina e da sucessão masculina foi mais utilizada como um pretexto político pra casa Velaryon brigar por mais poder. E isso é extremamente realista, porque é o que acontece na maior parte das vezes na vida real. Utilizam-se muito de causas ideológicas, de conceitos culturais, de alguns preceitos pra simplesmente brigarem por poder. Isso acontece no Brasil hoje em dia e aconteceu na história do mundo, simplesmente desde que o mundo é mundo. Podem ver que nenhuma guerra, nenhuma disputa eleitoral, os candidatos vão assumir que estão brigando pelo poder. Não, sempre estão brigando por uma casa maior, por uma causa divina, pelo bem maior, pelo bem de todos. A galera invade outros países, massacra milhões de pessoas, tudo sempre pela paz, pela segurança, pelo bem maior, pelo bem-estar de todo mundo. Nunca é só por poder. Mas a gente vê e vê que as ações não condizem com o discurso. Geralmente é uma briga por poder. Enfim, e aqui, todo o clima político e cultural de Westeros mostravam também que não seria fácil colocar uma mulher como herdeira. Ainda mais se houvesse outra opção de herdeiro masculino. E nesse caso, não só tinham Viserys, como o próprio Daemon como opções. Os dois já eram mais velhos na época e tinham seus próprios dragões, quando o Leinor nasceu. Por isso que eles eram opções que sempre iriam atrapalhar qualquer reivindicação da Rhaenys e dos seus filhos. O rei Jhaerys ainda tentou, no final da sua vida, dar aos lordes de Westeros uma opção de corrigir o que ele próprio tinha feito de errado anos antes, valorizando a pretensão do Leinor através da Rhaenys. Mas os lordes de Westeros foram convictos e o Viserys venceu com pelo menos 20 votos para 1, conforme mostra o trecho a seguir do Fogo e Sangue. O Grande Conselho deliberou por 13 dias, restando os dois reclamantes com mais apoio. Viserys Targaryen, filho mais velho do Príncipe Baelon, com a Princesa Alyssa, e Leinor Velaryon, filho da Princesa Rhaenys e neto do Príncipe Aenys. Viserys era neto do Velho Rei e Leinor seu bisneto. O princípio da primogenitura favorecia Leinor. O princípio da proximidade favorecia Viserys. Viserys também foi o último Targaryen a montar em Baelerion, embora, depois da morte do Terror Negro em 94, ele nunca tenha montado em outro dragão. Enquanto o garoto Leinor ainda não havia feito seu primeiro voo em seu jovem dragão, um animal esplêndido, cinza e branco, chamado Fumaresia. Mas a reivindicação de Viserys derivava do pai e a de Leinor da mãe. E a maioria dos senhores achava que a linhagem masculina devia ter precedência sobre a feminina. Além do mais, Viserys era um homem de 24 anos e Leinor um garoto de 7. Por todos esses motivos, a reivindicação de Leinor era vista como mais fraca. Mas a mãe e o pai do menino eram figuras tão poderosas e influentes que não pôde ser totalmente descartada. Lord Corlys e a esposa, a Princesa Rhaenys, chegaram a Harrenhal com expectativas. Usando a riqueza e a influência da Casa Velaryon para persuadir os senhores reunidos de que seu filho Leinor devia ser reconhecido como herdeiro do Trono de Ferro. Nesses esforços, juntou-se a eles o Senhor de Ponta Tempestade, Boremon Baratheon, tio-avô de Rhaenys e tio-bis-avô do menino Leinor, Lord Stark de Winterfell, Lord Manderly de Porto Branco, Lord Dustin de Vila Acidentada, Lord Blackwood de Corvabor, Lord Baremon de Ponta Fiada, Lord Celtigar de Ilha da Garra e outros. Eles não foram suficientes. Embora o Senhor e a Senhora Velaryon fossem eloquentes e generosos nos esforços em nome do filho, a decisão do Grande Conselho nunca foi questionada. Com uma grande margem de diferença, os senhores reunidos escolheram Viserys Targaryen como herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Apesar de os meistres que contaram os votos nunca terem revelado os números, diziam depois que a votação fora de mais de 20 contra 1. Fecha aspas. Ou seja, o livro deixa claro que mesmo que o Leinor tivesse algum apoio, a maioria esmagadora dos Lordes do reino concordava que o Viserys deveria ser rei, preferindo a sucessão masculina. Isso significa que se Jhaerys tivesse determinado a Rhaenys como sua sucessora lá no ano de 92, após a sua morte, ainda assim teríamos guerra. Os Lordes não aceitariam fácil a Rhaenys como rainha, e tendo outras opções, como o Viserys e o Daemon, eles fariam esforços para colocar um deles no Trono de Ferro. E talvez o próprio Viserys não iria querer lutar contra parentes e brigar pelo poder, porque tudo indica que ele não tinha essa natureza. Mas o Daemon tinha. Com certeza, na primeira oportunidade, o Daemon faria todo o possível para reunir apoiadores, para tentar tomar o Trono da Rhaenys. E nós vimos, pelo conselho de Harrenhal, que com certeza ele teria vários Lordes dispostos a se juntar à sua causa. É até possível a gente pensar que com o passar do tempo nesse cenário, o Lorde Corlys pudesse usar sua influência para trazer Lordes para o seu lado e para o lado da Rhaenys. Mas eu acredito que uma configuração muito parecida com a Dança dos Dragões iria se formar, e a guerra nesse sentido era quase inevitável. Com o Jhaerys vivo, a Rhaenys não seria questionada. Mas após a sua morte, imediatamente o reino iria rachar. Até porque é em momentos assim que Lordes Menores veem a oportunidade de apoiar um lado e ganhar mais poder. Foi justamente isso que aconteceu na época do rei Viserys. Enquanto ele estava vivo, a sucessão da Rhaenyra não foi abertamente questionada. Mas logo após a sua morte, os opositores dela passaram a se articular para impedir que a Rhaenyra reinasse. E casas menores apoiaram diferentes lados da Dança dos Dragões para buscar crescer em meio ao caos e ganhar mais poder. E eu vejo que tem um argumento de alguns fãs que dizem que a Rhaenys teria o apoio dos Velaryon e teria mais dragões para lutar. E por conta disso, ela venceria a guerra fácil. Ou mesmo, por ter todo esse apoio, tantos dragões, a casa Velaryon, ela teria muita vantagem e ninguém iria se voltar contra ela. O problema é que essa galera não percebe que o cenário da Rhaenyra era basicamente a mesma coisa. Ela tinha o apoio da casa Velaryon, com a maior frota e a casa mais rica do reino ao seu lado. E também ela tinha bem mais dragões para lutar do que os verdes. E em momento nenhum isso impediu que os verdes tomassem o trono e jamais impediu que a guerra acontecesse. Sendo assim, se a Rhaenys fosse feita herdeira, a gente teria um cenário muito parecido com o da Dança dos Dragões. E isso indica que a gente teria um desfecho muito parecido também, com o reino mergulhado no caos e a casa Targaryen se dividindo entre duas pretensões. Nesse caso, eu acredito que seria uma luta entre a Rhaenys e o Daemon. E a única coisa que é diferente do contexto da Rhaenys é que ela teria sido declarada herdeira pelo próprio Jhaerys, que foi um rei muito mais influente do que o Viserys jamais foi. Porém, como eu já disse, a Rhaenys como herdeira teria acontecido no final do reinado do Jhaerys. E como eu já disse, eu não acho que ele teria o tempo, a força e a energia necessária para consolidar a Rhaenys como herdeira definitiva, da mesma forma como ele impôs, por exemplo, a excepcionalidade Targaryen lá no início do seu mandato. E pra mim, o livro também deixa claro a forma como Jhaerys ponderou muito sobre essa questão. Ele foi o rei mais sábio de Westeros e nós vemos nas crônicas como figuras como Tyrion ou Tywin Lannister, que são muito inteligentes também, conseguem antecipar os cenários políticos com muita precisão. E eu acho que o Jhaerys não ficava nem um pouco atrás do Tyrion ou do Tywin nessa capacidade de percepção. Eu acho que o Jhaerys entendia que colocar a Rhaenys como herdeira traria guerra. Por isso, no primeiro momento, ele nomeou o Baelon como herdeiro e mais tarde convocou o Grande Conselho, sem impor a sucessão feminina, mas dando aos lords uma opção, um caminho diferente para eles seguirem. E eu também vejo que alguns fãs consideram Jhaerys fraco por não ter imposto a Rhaenys como herdeira. Mas a política das crônicas segue a da vida real. E na vida real, os governos autoritários e que têm decisões autocráticas são contestados o tempo todo. Não à toa, países autocráticos precisam de um forte sistema de repressão para fazer valer as decisões impositivas dos seus líderes. A ideia de que se o Jhaerys impusesse algo tão grande e impopular quanto essa mudança seria facilmente aceito só porque ele tinha dragões, é irrealista até mesmo nas crônicas. O próprio Aegon I teve várias das suas decisões questionadas e precisou passar todo o seu reinado impondo a sua vontade e mesmo assim ele teve que ceder em alguns momentos, como no caso da conquista de Dorne ou com os nascidos de ferro. Isso porque o Aegon mandou vários septões lá para as ilhas de ferro, mas os nascidos de ferro mataram todos os septões e se recusaram a abandonar a fé no deus afogado. E o rei Aegon teve que ceder. Os reis Aenys e Maegor também tinham dragões, mas enfrentaram revoltas porque a fé não concordava com incestos ou com divórcios. E isso gerou anos e anos de revoltas e lutas. E assim por diante. Mesmo com todo o poder, mesmo com os dragões, os Targaryen nunca conseguiram simplesmente impor a sua vontade. Era necessário muita repressão, muita aliança política e muito tempo para consolidar mudanças culturais em Westeros. O próprio caso da excepcionalidade Targaryen levou anos e foi todo um projeto do Jhaerys para consolidar isso na cultura dos Sete Reinos. Em momento algum o livro dá a entender que foi algo do dia para a noite. Muito pelo contrário. Foi vários acordos feitos na cidadela com os meistres, com os septães. Várias pessoas que foram preparadas para espalhar essa palavra pelo reino e assim por diante. Foi um longo projeto. Na minha opinião, o contexto da Rhaenyra e do Viserys talvez tenha sido mais favorável a uma mudança na associação masculina em toda a história de Westeros. Porque muitos odiavam o príncipe Daemon e a Rhaenyra inicialmente era a única herdeira possível do Viserys mesmo. Então, nessa de ter a Rhaenyra ou Daemon, muitos lords preferiam aceitar a sucessão feminina do que ter um novo Maegor no poder. Porém, no momento em que os lords de Westeros viram outra opção no Aegon II, o reino imediatamente rachou porque a decisão unilateral do Viserys não era suficiente para mudar a cultura. Talvez, se ele tivesse se esforçado mais para consolidar a Rhaenyra e preparar ela como herdeira, talvez outro cenário teria sido possível. Mas isso já é outra história para outro vídeo sobre os erros do Viserys. Que eu acho que na verdade já tem um monte aqui. Mas enfim, pessoal. Basicamente, na minha opinião, é isso. Não havia nenhum caminho fácil para colocar a Rhaenys como herdeira. Se você acredita que era só o Jhaerys ter nomeado ela herdeira e pronto, tudo teria dado certo. Você está lendo o livro errado. Não é Fogo e Sangue. Não é As Crônicas de Gelo e Fogo. Porque o livro deixa muito claro que essa teria sido uma decisão muito impopular e que teria havido briga de qualquer jeito. Na minha opinião, com o Daemon como um outro possível candidato herdeiro, ou com o próprio Viserys, eu acredito que a Dança dos Dragões teria acontecido mais cedo ou mais tarde. E para mim, o Jhaerys teve sim culpa em não acatar mais cedo a decisão, essa opinião, na verdade, da Alissane, em considerar a sucessão feminina. Porque eu acho que a sucessão feminina traz muitos benefícios, para falar a verdade. Ela torna a sucessão muito mais fácil. Não à toa a gente não sabe nenhuma história de Dorne, por exemplo, com problemas na sucessão. Porque lá a sucessão feminina é bem estabelecida e funciona para todo mundo. E até na vida real, eu acho que a maior parte das monarquias, mesmo quando a gente vê as monarquias europeias, pelo menos, também aceitavam a sucessão feminina, caso não tivesse o herdeiro masculino diretamente, com maior reivindicação. Pelo menos, eu acredito que, desde ali de 1500 e pouco, pelo menos isso é bem comum. Desde a idade moderna. Sim, idade moderna. Estou enferrujada na história. É, porque a gente vê que nesse período a gente teve várias rainhas muito imponentes. A gente teve Isabel na Espanha, a gente teve rainhas poderosas na Rússia, a gente teve várias rainhas poderosas na Inglaterra, Elizabeth I, a Rainha Vitória. Então, a gente teve vários casos de mulheres governando a Europa como rainhas, em definitivo. E, enfim, acho que isso permitiu que as linhagens funcionassem. E quando a gente olha para o período da Idade Média, era mais bagunçado mesmo. Então, a sucessão feminina traz muitas vantagens. Então, é isso. Então, assim, moralmente, eu entendo que o Ja Harris estava errado. Eu prefiro a sucessão feminina. Sempre fui um rapaz que quis mais filha do que filho. Mas, e gosto mais das personagens femininas nas crônicas também. Mas, eu acho que o clima de Westeros realmente não permitia aí uma sucessão feminina fácil. E aí teria que ter guerra de qualquer jeito. Se a Rhaenyra tivesse vencido a guerra, eu acho que ela teria consolidado esse sistema. Não, a Rhaenyra mesmo. Se a Rhaenyra tivesse vencido a Idança dos Dragões, eu acho que ela teria consolidado, em definitivo, a sucessão feminina. Ou, caso tivesse tido a Rhaenys como herdeira e ela tivesse vencido a guerra. Mas, eu acho que o próprio fato da Rhaenys, dos Velaryon e dos Barathion estarem mais preocupados com o Laenor do que com a própria Rhaenys, já demonstra como realmente não havia muito esse clima para uma mudança cultural tão abrupta. É isso. Que bom que nós temos aí Daenerys Targaryen para clamar por herdeira do Trono de Ferro. Ou, como eu prefiro, nesse momento, Princesa Shireen, que na minha opinião é a herdeira natural do Stannis, que atualmente é o único verdadeiro rei aí das crônicas. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre toda a situação da Rhaenys. Mas, é complexo, porque essa é a graça das crônicas de ano e fogo. Se fosse muito simples, não seria Game of Thrones. Então, eu gosto justamente por ser bagunçado, por ser não tão óbvias as decisões. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu quero. Também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.